Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Dizem por aí que esse modo aqui não tem skill based matchmaking ou, se não, tem muito pouco. Esse aqui é o modo terceira pessoa. Então, a gente vai estar testando isso hoje pra tirar a conclusão. Será que os lobbies são mais fáceis realmente? Cara, essa skin é muito foda, né, véi? Cadê os noobs? Cadê os noobs? Noobs? Cadê os noobs? Eu quero saber... Olha lá, um lá, ó. Ô, nenê. Ô, nenê. Bom, será? É até agora. Tô achando os noobs, não. Toma, vagabundo. Vagabundo. Ah! Ah, tá de... Que isso? Será que tá mais fácil? Não. Nossa, era tão bom quando tinha bunny hop, né, véi? Você tá maluco. Não sei pra que que os caras foram tirar esse negócio, mano. Nossa, olha o tanto de mina que os caras tá soltando nas bandeiras, velho. Que isso, galera? Só tem psicopata nesse trem, mano. Olha isso. Uma, duas, três, quatro minas. Opa! Sai da janela. É, não sei, mano. Não tá tão mais fácil assim, não. Acho que é enganação isso aqui, hein, mano. Acho que nós fomos enganados, hein. Uh, coitado. Tamo junto. Opa! Hoje não, hein, bebê. É nóis, bebê. Cara, esse modo é muito gostoso, velho. Ele pode não ter o skill based matchmake tão diferente assim. Mas ele é muito gostoso, cara. Opa! Que delícia, cara. Opa! Cadê os noobs? Tem noobs aqui? Alô, você é um noob? Gostaria de falar com o noob? É, agora eu não achei nem um noob. Eu sou o noob. É por isso que eu não tô achando eles. É, galera. Eu acho que a teoria tá equivocada, viu. Tô achando que esse modo aqui não tem nada de mais fácil. É a mesma coisa, mano. Se bobear, tá até mais difícil. Porque tem menos gente jogando. Só morri até agora. E eu tô trocando de ombro toda hora sem querer. Não. Nossa, velho. Esse modo aqui tem M assist no mouse, mano. 100%. Quando você puxa a mira, ela dá uma puxada violenta, cara. Mano, não é uma puxadinha, não. É uma puxadona, cara. Cadê, galera? Os noobs? Cadê os noobs, galera? Não tem nenhum noob aqui, não, mano. Então tá bom. Ai! Eu acho que é aquilo, né? Quando os caras falam assim, pô. Se você não tá achando os noobs... Talvez, né? É. Que você seja o noob. Um... Nossa, velho. Eu vejo os gringos jogando isso aqui, esse modo. Só os noobs, velho. Aqui não tem, né? Se bem que eu tô com 140 de ping, velho. Era pra ter mais noob aqui. Então você tome. Então você tome. Tome. Eita. Eita. Então você tome na fumaça também, mano. Que não precisa de enxergar, não. Então... Uh! Então você toma. Acho que não tem um BR jogando isso aqui, cara. É, galera. Não sei não, viu? Até agora... Eu não achei um noob. Além disso, você ainda cai com os gringos viciados, mano. Cadê os noobs? Não tem, né? Então você tome, então, seus gringolas vagabundos. Então você tome, então, seus gringolas vagabundos. Tiramos a dúvida aí. Tem nada de noob aqui, não, mano. Zero noobs. Opa! Opa! É nóis, bebê. Mataram esse cara. Simbora, simbora. Partiu. Ah, mano. Tudo que eu queria era jogar com os noobs, galera. Que porra de arma é essa, mano? Olha. Opa! Tamo junto, bebê. Ai! Nossa! Mano, será que não sou eu o noob, mano? Será que não é isso que eu tô errando? Olha esse cara, velho. Nossa. Então você toma. Então você toma pra você largar de ser vagabundo. Opa! Não! Não! Nossa, que perigo, cara. Nossa, que perigo, cara. Olha! Como é que eu tô vivo? Ai! Mano, imagina jogar MW 2019 em terceira pessoa. A loucura que não ia ser. Slidecans, bunnyhop, os negócios. Temos tudo, cara. Toma, seu vagabundo. Para de camperar. Tome. Ai! É nóis, bebê. É nóis, bebê. No! É, galera, ó. Não tem nada de noob aqui, não, viu? Isso aí é falso. Falso. Gameplay normal. Você tá jogando esse modo aqui esperando encontrar os dub? Sinto lhe informar, não tem. Não tem nada de noingo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho